Fala pessoal, tô de volta com mais uma das entrevistas pra vocês, e hoje eu tenho uma pessoa super especial que eu já trabalhei junto lá no Dropbox, que é a Débora. A Débora mora em Austin, no Texas, e ela vai contar um pouquinho da história dela, como é que ela saiu lá do Brasil, sem falar inglês, e hoje ela é vice-presidente de uma mega empresa aí, lá nos Estados Unidos. Eu sou a Débora Brewer, mas aqui nos Estados Unidos americanizou total, então virou Debbie Brewer. Mas sou nascida e criada no Brasil, no interior de São Paulo, em Assis. Então, contando um pouquinho da minha história, dia 6 eu fui morar em Campinas pra fazer faculdade de publicidade e propaganda. E aí, quando eu tava em Campinas, eu trabalhava numa multinacional farmacêutica, e eu tinha muita vontade de fazer parte de uma empresa que pudesse ser, que eu falasse inglês, que eu tivesse a oportunidade de ser trainee um dia, só que eu não falava inglês nenhum. Então, eu decidi vir pros Estados Unidos pra fazer o intercâmbio. 11 anos depois, né, pra alguém que veio pra cá pra ficar só um ano, acabei ficando 11 anos. Então, hoje eu sou vice-presidente de vendas pra Degree, uma empresa que é EdTech, então uma plataforma de experiência de aprendizagem, e eu cuido de toda a operação da América Latina. Você conseguiu um trabalho, foi assim, você fez um processo seletivo normal, você conhecia a gente, você teve sorte, falou, não, consegui entrar numa multinacional sem inglês, foi galgariando. Como é que foi essa primeira fase sua aí? Então, minha primeira fase foi assim. Quando eu tava, eu acho que no terceiro ano da faculdade, eu tava buscando estágios, né, e eu encontrei essa farmacêutica, e eu consegui entrar, porque na verdade eu já tinha experiência organizando eventos em um hotel, que eu trabalhei em Campinas, que era bem pequenininho, mas eles estavam buscando nessa farmacêutica alguém que pudesse cuidar da parte de eventos, uma estagiária. Nesse processo seletivo, eles não pediram inglês. Porém, eu fiquei lá há cerca de dois anos, eu fui efetivada como estagiária, mudei de área, entrei em eventos, fui pra marketing institucional, então eu acho que foi assim, na hora certa, no momento, oportunidade, a pessoa tava ali e eu consegui entrar. Só que dois anos que eu tava lá, eu comecei a sentir vontade de fazer o programa de treininho. Então, eu queria muito fazer parte das grandes, né, como uma Unilever, como uma Natura, também eu gostava muito da Natura, então assim, era super fã. Como, né, todo mundo sabe, pra ser trainee, eles têm aquela provinha básica de inglês que você tem que fazer online, e eu não tinha capacidade alguma de fazer essa prova, porque eu nunca tinha feito aula de inglês. Se tinha feito em algum momento da minha vida, eu cabulava todas as aulas em inglês, era assim, era a aula que eu mais detestava, eu não gostava de inglês, eu não conseguia, mas eu sabia que era importante pra eu conseguir um emprego melhor. E você resolveu, então, Vavô, aprender inglês, porque não mudando de país, né, pra aprender de uma forma mais rápida. Daí, o que aconteceu? Na época da faculdade, eu tinha uma amiga que, na hora do intervalo, ela falou assim, vamos ali falar nessa agência de intercâmbio, que eu tô afim de fazer um programa de intercâmbio que se chama AuPair. Aí eu fui com ela, assim, sentei e fiquei ali escutando, né, e lá ficou guardado. Quando eu realmente comecei a fazer as provas de trainee, vi que realizei que meu inglês não era bom, o que aconteceu? Eu lembrei desse programa de AuPair. Comecei a buscar na minha vizinhança, tinha uma agência, peguei todo o material e trouxe pra casa pra fazer, pra ler, digerir e falar assim, será que é isso que eu quero pra mim? E eu falei assim, cara, não tem dinheiro pra fazer os intercâmbios que você vai pra Europa, que você fica full time estudando. Eu falei assim, esse AuPair encaixa certinho, porque não era muito caro. Já vinha com a garantia do salário semanal. Minha família dava uma bolsa pra eu estudar, que no caso eram 500 dólares por ano. Mas eu não tinha ideia do custo também dos cursos. Eu pensava, ah, 500 dólares deve dar pra eu fazer vários cursos, deve dar pra eu fazer uma faculdade. Naquela época, 11 anos atrás, né? Só que isso foi em 2009, né? Então lembra daquela época, recessão, não tinham muitas famílias. Então demorou um pouquinho também pra eu encontrar a minha família. Aí eu entrevistei com cinco famílias e eu encontrei uma família que foi na Filadélfia e vim pra Filadélfia pra ser AuPair. Como é que foi essa experiência? É, assim, foi um baque no primeiro momento, porque eu não falava inglês nenhum. Então é real, assim, dá uma dor de cabeça animal, porque você não consegue... Eu não conseguia entender nada. Então, assim, a criança falava comigo, eu não entendia nada. Então, assim, foram... Os primeiros três meses foram muito difíceis, porque foi difícil pra eu encontrar uma comunidade brasileira, pra eu conseguir realmente fazer minhas conexões. Nesse período, assim, foi difícil, né? Eu acho que uns três meses pra eu me adaptar. Eu nunca tinha tido experiência de ficar com criança todos os dias também. Não tinha nem muitas ideias, assim, de atividades às vezes, sabe? Porque falta, né? O menino de quatro anos me ensinou a falar inglês. Então era assim, ele me pedia as coisas, eu fazia assim, né? Eu não tenho ideia do que você tá pedindo. Ele apontava, ele falava, that's juicy, juicy. Aí eu, ah, ok, aprendi. Aí depois de seis meses que eu tava com ele, nunca esqueço. Ele tava subindo a escada, ele parou e falou assim, Debbie, guess what? Tipo, Debbie, adivinha. Aí eu falei assim, o quê? Ele falou assim, você fala inglês agora. Depois de seis meses. Ele me deu o certificado que eu já tava falando algum inglês. Mas hoje eu olho pra trás, assim, foi uma mega experiência. E como que o seu inglês foi evoluindo pra você conseguir trabalhar com o inglês pra negócios, né? De trabalho. Na Filadélfia, eu fiquei lá um ano e meio. Aí eu mudei pra Austin. Quando eu vim pra Austin, eu ainda tava trabalhando de babá. E seis meses que eu tava em Austin foi o período que chegou a minha autorização de trabalho. Aí quando chegou a minha autorização de trabalho, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, eu vou aplicar pra vagas de marketing. Porque é a minha formação. Então eu vou voltar pro mercado de trabalho com marketing. Só que daí, eu realizei de novo que meu inglês não estava tão bom assim. Eu aplicava, eu ia pra entrevista. Nossa, eu passava vergonha nas entrevistas. Só que daí, rapidamente eu realizei o quê? Eu tô concorrendo com o americano. Quando eu aplico pra uma vaga de marketing, eu tô concorrendo com os gringos. Então assim, a minha experiência tá sendo comparada com a deles. Eu acabava me frustrando. E daí, como que eu encontrei que eu me destacava? Era a habilidade que eu tinha, que era diferente deles. Que era falar o português. Eu falei assim, cara, eu vou começar a buscar a vaga, só que fale português. E foi quando eu encontrei a Apple. A Apple tava abrindo a primeira loja online na América Latina. E o Brasil ia ser a grande operação. Eu lembro que assim, eu fui pra entrevista também. Decorei, estudei, anotei no papel. Igual a do AuPair. Então vamos lá, tudo de novo. Pedi ajuda pros amigos americanos. Então assim, nossa, era aquela emoção bater dentro do meu coração. Tocava o telefone. Vamos lá fazer a entrevista. Daí eu entrei na Apple, e a Apple, o chef era brasileiro, o grupo era de brasileiros. Porém, eu ainda precisava do inglês. Eles falaram assim, a gente tá com uma vaga de team lead, pra ser o líder do time. Essa pessoa que quiser ser a líder do time, vai precisar mudar o schedule. Trabalhar das 5 da manhã às 2 da tarde, porque era o horário do Brasil, o inverno. E trabalhar de sábado. Na hora eu mudei meu schedule. Eu falei, eu vou ser team lead. Não tinha diferença nenhuma de trabalho. Apliquei e tal, entrevistei. Meu chefe me escolheu pra ser team lead. Dali eu comecei a ter que entrar em Costco com o americano, entendeu? Porque ali não era só o Brasil. Só que eu não sabia onde é que eu tava me enfiando, né? Eu ia nas Costco com os americanos. Eu deixava o Google do lado. Aí eu escutava o estado, aí eu dava uma traduzida. Eu interrompi, eu pedia mil desculpas. Tudo eu pedia desculpa do meu inglês. Tudo, era o dia inteiro pedindo desculpa. Mas eu ia lá, bolava bonitinha e tentava falar. Como que o seu inglês começou a melhorar? Foi quando eu fiquei confortável na minha zona de desconforto. Que era falar, cara, eu não tenho todo o vocabulário. Eu não vou usar as palavras tão bonitas. Mas eu vou ter que me colocar nessa situação. Senão, nunca vou aprender. Então, foi aí que eu comecei realmente a ver que o inglês começava a melhorar, né? E você sabe, é muito orgânico, né? De repente, você já tá falando, você nem sabe. A Débora de hoje, se você analisar essa Débora de lá, dessa época, você acha que esse inglês que você disse que não tava tão bom, talvez não estava tão bom mesmo? Ou era mais você preocupada com, às vezes, uma pronúncia, preocupada com coisas que eles nem estavam pensando, sabe? Às vezes, sabe? Se você pensar na americana, às vezes fala, meu, você já tá falando inglês, já sabe? Você tava mais dentro de mim do que qualquer outra coisa. Porque os meus colegas, às vezes, falavam menos inglês, sabe? Tava ali cara de pau, se jogando. Era que eu me cobrava muito. Então, assim, era aquele medo, né? E aquela comparação. Então, assim, algo que eu cheguei à conclusão. Eu tô aqui há 11 anos. O meu sotaque não vai desaparecer. E daí eu aprendi que isso, na verdade, é o que me dá destaque. Alguém que tem um sotaque e começa a falar, você para, você presta muito mais atenção. Porque aquilo te chama mais atenção. Fora isso, eu também aprendi que, cara, hoje eu falo três idiomas com fluência. Depois eu corri atrás e aprendi a falar espanhol. Super recomendo. Brasileiros, vamos aprender espanhol. É muito difícil achar as pessoas que falam os três idiomas. Encontrar emprego falando os três, maravilhoso. Muita oportunidade. A minha meta é que eu seja entendida e eu consiga me comunicar. E aquilo que tava lá atrás, todo aquele medo, tava dentro de mim. Tipo, ninguém ligava. E o americano sabe, o gringo sabe. Eles não falam outro idioma. Então, eles admiram quando eles encontram alguém que consegue se comunicar dessa forma, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de orgulho, sabe assim, do que a gente sabe. Uma autoestima mais alta. Porque, às vezes, isso também pode ser o que te barra das oportunidades. E eu quero saber agora, Débora. A gente vai agora pra fase Dropbox, né? Que é a fase que a gente trabalhou juntos. E foi quando eu conhecia o seu trabalho. Eu achei muito legal, porque pra mim, me destacou muito. Foi que o Dropbox, na época, não tinha ninguém trabalhando com a operação no Brasil. Não tem operações ainda fisicamente no Brasil, né? Mas tava trabalhando. E começando a montar isso dos Estados Unidos. E aí, você apareceu. Eu acho que não poderia ter sido uma pessoa melhor. Que tem que ser alguém que tem que ser muito hands-on, né? É. Mas, no todo, como é que foi essa entrada pro Dropbox? Porque não existia a Operação Brasil. Então, a história da Dropbox é bem legal. Eu tava na SolarWinds. E aí, uma amiga comentou que tinham aberto essa vaga na Dropbox. E me passou. Em vez de eu ir direto e aplicar, eu fui no LinkedIn. Comecei a buscar quem trabalhava na Dropbox. Encontrei uma pessoa que o título falava que ela cuidava do Brasil. Na Operação Brasil. E daí, eu mandei uma mensagem. Falei, olha, eu encontrei essa vaga. Eu queria falar com você por telefone. Pra saber como que é trabalhar no Dropbox. E ela falou assim, lógico, eu falo com você. E a Sara bateu um papo comigo. Que, ao mesmo tempo, ela tava me entrevistando, né? Qual era a minha experiência? Ela falou, olha, eu acho que você é um bom fit. Eu vou te indicar. Ela me indicou. E o que ela me indicou, já em uma semana. Já entraram em contato. Só que assim, gente. Eu não conhecia a Sara. Então, fica a dica aí, tá? Achou uma empresa legal? Não entra lá no banco de currículo. Ó, eu que tô aqui do meu lado. Chega currículo de todos os lugares do mundo. Tenta se destacar. E é legal quando um coleguinha que já tá ali trabalhando fala. Ó, Debbie. Olha esse currículo que eu recebi. Que legal. Bati um papo. Só que assim, não manda só o currículo, né? Aí eu vi essa vaga. Você manda o currículo pra mim? Não. Tenta conhecer a pessoa. E também entreviste a empresa, né? Eu acho que foi isso que eu tentei fazer. Eu queria saber se era legal trabalhar na Dropbox. Aí, eu comecei o processo seletivo. Entrei na Dropbox. Como vendedora pro Brasil. E tinha mais uma colega que cobriu os países que falavam espanhol. Contrataram duas pessoas pro espanhol e eu. Só que eu também sempre falei pro meu chefe. Eu falei assim, eu quero ser gerente da América Latina um dia aqui dentro. Tipo, meu, me coloca no radar aí e me fala o que eu preciso fazer pra ser. Algo também legal que aconteceu na Dropbox foi quando essas duas pessoas saíram. E eu levantei a mão e falei, posso ficar com todo o território enquanto você encontra uma pessoa? Meu chefe falou, você fala espanhol? Você falava, não. Eu achava o que eu falava. Eu assim, falo. Super. Entrei numa call espanhol. Falei, gente, eu não falo espanhol nenhum. Aí, eu corri atrás de uma tutor da Costa Rica. Eu encontrei pra me ensinar espanhol. E eles buscaram criar só a América Latina, né? Separada. E daí, foi quando eu comecei a gerenciar a América Latina. E algo muito legal que aconteceu foi que, na verdade, eles acabaram me dando o território dos Estados Unidos pra gerenciar também. Algo que eu nunca achava que eu era capaz de fazer, né? E a gente fica com essa cabeça, e eu ficava muito com a cabeça da América Latina, América Latina. E eu falava, não, pega também os Estados Unidos. Nossa, tem muita coisa nessa história que eu achei sensacional. Uma que você saiu do caminho tradicional, que foi atrás no LinkedIn, achou uma pessoa que você viu potencial. Você entrevistou essa pessoa porque você já conhecia do processo de vendas, né? Você sabia o que perguntar. Você conseguiu chamar atenção porque você fez de uma forma diferente. Então, não foi o tradicional. Você conseguiu essa entrevista, passou na entrevista. Você mostrou pro seu gerente o que você queria e você não queria ficar parada só com o Brasil. Você correu atrás e aprendeu espanhol de forma muito rápida. E também é incrível porque você mostrou de novo a atitude, foi atrás, essa ambição, mas junto com a atitude certa, né? De querer aprender logo. Então, você conseguiu conquistar. E acabou conquistando o mercado americano também, né? Que é mais incrível ainda. Quando você ia contratar alguém, o que você procurava nessa pessoa? E o que chamava atenção pra você? Que se alguém tivesse hoje fazendo uma entrevista com você... O que eu busco? Habilidades pra mim, assim, que são indispensáveis. A capacidade de se adaptar muito bem. Então, a adaptabilidade é algo que tem que existir. Porque é um mercado muito dinâmico. É uma... Vendas... Ela muda toda hora. São altos e baixos. Eu falo, é um roller coaster, né? Você tá aqui e, de repente, você tá ali embaixo. Então, você tem que saber se adaptar. Eu acho que esse espírito de dono do negócio... Tanto vai que a maioria das pessoas que eu já contratei... Arrisquei, né? Vamos falar assim. Que não tinha aquele currículo tradicional... Eram pessoas que, um dia, foram donas do seu próprio negócio. Esse sentimento de entrepreneur. Principalmente quando a gente trabalha em startup. Você sabe que tem que ter. E eu acho que o último é ser uma pessoa coachable. Que vai estar aberta a receber um feedback. E saber aplicar isso. Como eu falei, quando você tá aqui fora, você tem que ser mais criativo. Por que você tem que ser mais criativo? Você tem que estar aberta. Talvez a pessoa não ter tanto os hard skills. Mas ela tem algumas soft skills que você consegue trabalhar. Então, pra mim, é realmente uma pessoa que fala... Cara, eu tô aberta a aprender. Eu quero receber seu feedback, né? Que eu falo... Gente, feedback é gift. E ser dono do negócio também traz a independência. Eu quero que as pessoas são hands-off. Então, tipo assim... Cara, vai lá e faz. Eu tô aqui pra te desenvolver. Mas eu quero que você também tenha novas ideias. Então, eu acho que seriam essas três as mais importantes pra mim. Quando eu olho um currículo... E faço uma entrevista. É isso que eu tento descobrir da pessoa. Muito bom. Adorei o papo. E, gente, super obrigado. A gente vai voltar mais com mais entrevistas. E espero que vocês tenham curtido também.